ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Prejuízos acumulados por causa da greve dos servidores da SUFRAMA, 759 carretas carregadas estão paradas à espera de liberação. Polícia aprende estelionatário que aplicava golpes em lojas de material de construção e levava o material para Roraima. Em Parintim, cinco pessoas são presas e dois menores apreendidos em operação de combate ao tráfico de drogas. Devotos de Nossa Senhora do Carmo celebram chegada da imagem da Santa a capital. Governo Federal libera quase 5 milhões de reais para ajuda a nove municípios amazonenses atingidos pela cheia. E na região do Rio Cuieiras, comunidade indígena padece com a falta de uma escola. Há três anos, a obra de um colégio está parada. O Jornal em Tempo desta segunda-feira já está no ar. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Os impactos causados pela greve da SUFRAMA se multiplicam. No setor de transportes de cargas, por exemplo, 759 carretas com mercadorias que abastecem o mercado local estão paradas. Com a carreta parada por dez dias, o casal precisa improvisar. Nós não temos água para beber. Se quiser, a gente tem que carregar em galão para trazer aqui para o caminhão. Você vê as condições que a gente fica aqui nessa sujeira. Enquanto carga não é liberada pela SUFRAMA, caminhoneiro amarga prejuízo. Chegando o dia de pagar uma prestação do caminhão, acertar umas contas, até... Eu sei que atrapalha bastante os negócios da gente, né? A greve dos servidores da SUFRAMA já se estende por 18 dias. Os prejuízos em toda a indústria superam os 300 milhões de reais por dia. O setor de transportes de cargas do Amazonas sente as consequências. Carretas paradas dependendo de liberação. 10.440 toneladas de mercadorias diversas que abastecem o mercado local. São mais de 180 milhões de reais em cargas paradas. Cada carreta representa um prejuízo de 1.250 reais por dia. Por enquanto, não falta mercadoria no comércio local, mas os próximos dias pode faltar. Já começamos a nos ressentir da ausência de alguns produtos para o polo industrial de Manaus, para as fábricas do polo industrial e para o próprio comércio também, que também trabalha com estoque em função do custo, trabalha com um estoque que varia entre 20 e 25 dias. Na tentativa de solucionar o problema, uma decisão da Justiça Federal determinou que a Secretaria de Fazenda do Estado nomeie cinco auditores fiscais para garantir a continuidade das vistorias de mercadorias na Zona Franca. Mas, segundo a SUFRAMA, a decisão pode prejudicar a indústria. Porque se 300 servidores, cumprindo os 30%, eles dizem que estão tendo prejuízo, imagine cinco servidores para cumprir o que 300 servidores fazem. Acrescente-se a isso a possibilidade de fraude. O Centro das Indústrias do Estado do Amazonas afirma que a Cefaz tem condições para realizar as atividades. Eu vejo perfeitamente viável a Cefaz fazer, porque a Cefaz já faz essa internação no sistema dela. As negociações continuam em Brasília, sem prazo para o fim da greve. A polícia apresentou hoje o estelionatário Márcio dos Santos. Ele aplicava golpes em lojas de material de construção, comprava toneladas de materiais com cheques falsos, levava tudo para Boa Vista, em Roraima, um prejuízo de 150 mil reais. Márcio dos Santos foi preso na última sexta-feira no Monte das Oliveiras, Zona Norte, quando procurava um local para deixar a mercadoria que havia acabado de comprar. Segundo a polícia, Márcio se passava por um funcionário de um empresário do ramo da construção civil. E o último golpe que ele aplicou foi em uma loja de material de construção. Ele comprou aproximadamente 3 toneladas de materiais e tentava levar para Boa Vista, Roraima. Ele chegava usando o nome da Ferragens Paraíba, informando que precisaria de um material para comprar. A empresa fornecia um boleto, ele conseguia autenticar esse boleto no Bradesco, voltava com esse boleto autenticado como se tivesse pago e retirava o material da loja. E ainda na delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações, Eliomar Saldanha foi apresentado por envolvimento no latrocínio tentado contra o marido da delegada da Seccional Norte, Sueli Costa. Foi um latrocínio tentado ocorrido no dia 16 do 4 na Avenida Rio Negro, onde a vítima estava chegando em sua empresa, no bairro Malazinho, quando foi abordado por dois indivíduos em uma motocicleta e um Siena Preto, que estava dando apoio. Nessa abordagem, o Eliomar, vulgo Nifas, disparou duas vezes contra o marido da Sueli, doutora Sueli, e graças a Deus não pegou nenhum dos tiros, e ontem, por volta das 20 horas, o mesmo foi preso. Eliomar é foragido da polícia e já responde por dois homicídios e um latrocínio. Depois do intervalo, a polícia faz primeira apreensão de craque em Parintins, e ainda, Clube Português de Recife leva a melhora em Manaus, e é hexacampeão brasileiro de handball feminino, depois do intervalo. Legenda Adriana Zanotto